O programa Saber Direito desta semana é com o professor Henrico Francavilla e o curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Eu sou Henrico Francavilla e nesse curso do Saber Direito nós vamos fazer um estudo sobre o mandado de segurança, mas no mandado de segurança num contexto maior, no contexto maior das garantias constitucionais e no contexto mais amplo ainda, do conceito do Instituto e dos direitos que compõem a cidadania. Para começar esse curso, nós vamos passar por um histórico das constituições do Brasil. Como nasceu a democracia brasileira? Como nasceu a República Brasileira? Como nasceu o regime que nós vivemos hoje com a Constituição de 1988? E no Brasil aconteceu algo diferente, curioso, porque o processo constitucional brasileiro, ele se desenvolveu antes mesmo, ele iniciou a discussão do processo constitucional brasileiro, se iniciou antes mesmo do Brasil ser um país independente. Ou seja, antes mesmo do Brasil ser reconhecido como um país independente, já se discutia aqui a necessidade de termos uma Constituição, uma carta que regesse o nosso povo, a nossa sociedade e a nossa nação que se formava. Antes de 1822, já no final da primeira e segunda década do século XIX, já se discutia se haveria a possibilidade de se constituir, de se fazer uma Constituição para o país. Ao ponto de Dom João VI, aqui no Brasil, ter determinado que o Brasil vivesse por um período sob a Constituição da Espanha, a Constituição de Cadiz. Houve um constitucionalismo internacional provisório com a importação de uma Constituição até que Portugal nos desse uma Constituição. E veio depois a saída de Dom João VI, Dom Pedro I ficou no Brasil e iniciou-se um movimento pela independência do Brasil. Independente o país, Dom Pedro já iniciou imediatamente os trabalhos para uma Constituição e convocou os chefes das principais províncias do país para que se fizesse uma espécie de uma Assembleia Constituinte e se montasse a primeira Constituição brasileira. Evidentemente que esse grupo era uma aristocracia ainda imbuída dos ideais de liberalismo, parlamentarismo, descentralização do poder que vinham da Europa, com a discussão que houve na Europa em todo o século XVIII, século XIX, e eles imprimiram esses ideais na montagem de uma Constituição brasileira. E, evidentemente, Dom Pedro queria uma Constituição que centralizasse os poderes no imperador, no executivo. Isso criou já de início, no primeiro movimento constitucional brasileiro, um conflito muito grande. O que que fez Dom Pedro? Dom Pedro dissolveu essa Assembleia Constituinte, criou um conselho ali de poucas pessoas, e em um mês veio, estava pronta a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império. Essa Constituição de 1824 tinha características muito diferentes das Constituições que se seguiram, que são as Constituições republicanas, as Constituições do período republicano. Primeiro, o Estado era unitário, o Estado não era um Estado federalista. O governo era monárquico, ou seja, havia uma concentração enorme de poder nas mãos do imperador, do monarca. E havia quatro poderes no Brasil. Os três tradicionais, que se seguiram em todas as Constituições, legislativo, executivo e judiciário, e havia o poder moderador, que era o poder exercido pelo imperador e que tinha alto poder de influência em todos os outros. O que que o imperador poderia fazer? Demitir e admitir membros dos outros poderes, interferir nas decisões dos outros poderes. E, enfim, havia um controle, quase que um controle superior dos outros poderes, por este quarto poder que existia na nossa primeira Constituição do Império. Havia a Câmara, eletiva, e havia o Senado, vitalício. Então, já surge bicameral o nosso legislativo na época do Império, dessa primeira Constituição. E o sistema de eleição era um sistema ainda muito diferente do sistema atual, porque o sistema de eleição, e aqui a gente já começa a delinear parte dos direitos políticos que constituem a cidadania, era um sistema indireto e censitário. Ou seja, não poderiam votar no Brasil, na época do Império, os eleitores que não tivessem uma determinada renda. Além de outras exclusões, os religiosos, os mendigos, os que moravam com os pais, havia uma série de exclusões e havia uma exclusão por renda. Os eleitores eram divididos por renda. E isso chama-se, chama-se a isso de cidadania censitária. Ou seja, os poderes políticos eram censitariamente divididos por um critério de renda. Além do que, esses eleitores constituíam, esses eleitores, os que podiam votar, constituíam eleitores primários, que votavam em eleitores secundários, que aí sim elegeriam os membros do poder. Nós tivemos, então, durante o período da Constituição do Império, uma democracia indireta e uma cidadania censitária. Guardem esta noção de cidadania censitária. Ou seja, a exclusão da participação política, do processo político, das pessoas que não têm um determinado montante de renda que as permite se configurar como eleitores. É uma cidadania restrita, censitária. Essa Constituição do Império acolheu alguns dos direitos individuais que se discutiam na Europa, que foram positivados, inclusive, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, tem ela o direito de legalidade, ninguém será obrigado a fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Tem ela alguns princípios de dignidade humana. Então, a Constituição do Império abolia torturas, tratamentos cruéis. Tem ela a liberdade de expressão, de comunicar o pensamento, que era uma coisa absolutamente avançada, ainda mais numa Constituição monárquica. Tem ela algum nível de igualdade, de aplicação igual da lei para todos. E tem ela também a proteção da casa, como um asilo inviolável. E tem ela também a proteção da liberdade de circulação dos indivíduos, de circulação, de ir, vir, permanecer com os seus bens. Tudo isso estava escrito na Constituição de 1824. Porém, todos esses princípios tinham uma aplicação muito, mas muito reduzida. A população era composta por uma massa excluída da participação do poder. Isso durante a época do Império. Então, esse conjunto de princípios, que era um conjunto de princípios, que no papel era um avanço e já mostrava uma tentativa de, no mínimo, uma positivação no sentido de se firmar uma democracia no nosso país. Mas o fato é que esses princípios se aplicavam a uma aristocracia muito, muito, muito reduzida. Para o resto da população, eles não tinham eficácia nenhuma. Muita gente foi perseguida durante o Império porque manifestava o pensamento. A tortura, havia muita tortura nas seis alas, a tortura dos escravos. Havia tortura no Brasil e havia penas cruéis para os que se levantassem contra o Império. Vejam só a frase de Frei Caneca, que depois, participando da Confederação do Equador, foi enforcado. Vejam a frase de Frei Caneca sobre a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição do Império. Que resume bem essa questão de que alguns princípios muito bons, decorrentes dos ideais de liberdade e de igualdade europeus do século XVIII, na verdade, só ficavam no papel. E dizia Frei Caneca, como agora podereis jurar uma carta constitucional que não foi dada pela soberania da nação, que vos degrada da sociedade de um povo livre e brioso para um valongo de escravos e curral de bestas de carga. Esta era a situação do Brasil do Império. Passam-se os anos e começam as lutas republicanas. A Inconfidência Mineira já havia iniciado um processo republicano, um processo de descentralização do poder e um processo de transferência, de entrega do país gradualmente para a soberania popular. Vieram, nas primeiras décadas de 1800, as revoluções republicanas. Sabinada, Balaiada, Cabanada, a Confederação do Equador, justamente, que eu mencionei, em 1824, chegou até a sua própria Constituição, a República Rio-Grandense ficou décadas com a sua própria Constituição. O objetivo era criar uma federação em virtude, e esse objetivo era inspirado por uma reação a uma centralização extrema característica do Império, e era inspirado pela insatisfação com altos impostos, com esvaziamento de poder das províncias, e, evidentemente, era inspirada pela atitude cruel do Império, com qualquer manifestação de pensamento ou qualquer expressão contrária ao regime. Vem o Manifesto Republicano de São Paulo, 1870, a Convenção de Itu, 1873, até, nas últimas décadas do século XIX, os movimentos republicanos crescem de tal monta que cria-se o ambiente no Brasil para a proclamação da República. O Império tomba em 1889. Nas palavras de José Afonso da Silva, numa bela manhã e uma simples passeata militar, e o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. O Brasil passa, em 1889, a ser uma república. A primeira medida que Deodoro faz no poder é decretar, fazer um decreto criando um Estado federado, ele transforma as províncias em Estados Unidos do Brasil, esse decreto cria um governo provisório, e esse decreto determina o início de um processo de elaboração de uma Constituição republicana. Face uma comissão de cinco republicanos, inicia-se a elaboração da Constituição, pega-se o Congresso, dá-se a este Congresso o poder de Congresso constituinte para a elaboração de uma Constituição republicana, começam os trabalhos, e a base deste Congresso, deste Congresso constituinte, era uma base oligárquica, evidentemente. Os representantes eram membros dessa aristocracia rural que tinha um poder dentro do Brasil no final do século XIX, mas fato é que nós temos no Brasil o início da República com a proclamação da Constituição de 1891, e fato é também que a Constituição de 1891 é uma Constituição boa, tecnicamente. É uma Constituição relativamente enxuta, ela tem 91 artigos, ela vai para a concepção de tripartição do poder, não mais quatro poderes, então nós passamos a ter três poderes no Brasil, cria uma democracia representativa, ou seja, de eleição, de distribuição dos votos pela população sem a imposição censitária do Império, e ela cria a nossa República Federativa. Nós podemos, inclusive, chamar a nossa primeira pergunta e depois eu continuo explicando o que fez a Constituição de 1891 e o que fizeram as Constituições que se seguiram. O que significa a expressão República Federativa do Brasil? Essa expressão República Federativa do Brasil é o nome do nosso país atual, na Constituição de 1988. Essa expressão surgiu com a Emenda Constitucional de 1969. Eu vou explicar em que cenário ela surgiu. Mas, basicamente, República Federativa do Brasil é uma expressão que faz referência à nossa forma de Estado, federação, e faz referência à nossa forma de governo república. A pergunta é oportuna porque, justamente, nós estamos no surgimento da nossa forma de governo republicana, com a Constituição de 1891, e, a partir daí, se sucederam outras Constituições, todas republicanas. Nós temos hoje a nossa Constituição atual dá ao país o nome de República Federativa do Brasil e faz essas duas referências. Nós temos uma república enquanto forma de governo e uma federação enquanto forma de Estado. Nós vamos explorar melhor esses conceitos de república e de federação quando formos analisar, ao longo desse curso, os princípios do Brasil, que estão aqui na Constituição Federal. A cidadania, em 1891, na Constituição de 1891, ela é uma cidadania que ainda traz, a Constituição ainda traz e inicia, sim, a formalização, a positivação da cidadania no nosso sistema jurídico, igualando, colocando no mesmo artigo, na mesma disposição, as regras de nacionalidade e as regras de eleição, de poder político. É isso que faz a nossa Constituição de 1891. Ela quase que confunde os dois conceitos. Porque, originalmente, e nós vamos ver, ao longo desse curso, a evolução do conceito de cidadania e, principalmente, a minha proposta, e, claro, a proposta de parte da doutrina moderna do que vem a ser cidadania nos tempos atuais, mas o fato é que havia uma concepção de cidadania muito próxima da questão de nacionalidade, uma vez que o cidadão é o nacional que tem uma ligação com um determinado Estado. Então, no artigo 69 da Constituição de 1891, ela trazia, são cidadãos brasileiros, já trazia o critério territorial, ou seja, quem nasce no Brasil, e trazia alguns critérios de sangue variados, como os filhos de pai brasileiro, nascidos em países estrangeiros, mas que estabelecem domicílio na República. Esses também seriam nacionais. E depois atribui aos eleitores, na época, os maiores de 21 anos, o direito de voto e exclui também os analfabetos, os religiosos, exclui alguns grupos do exercício do direito político, mas já se afasta da cidadania censitária do império, traz alguns avanços. Era uma Constituição boa, tecnicamente, e, porém, uma Constituição desconectada da realidade. Por que desconectada da realidade? Porque no início do século XX, 1900, 1910, 1920, o Brasil começou a sofrer os efeitos do coronelismo. Ou seja, os Estados eram chefiados por um grupo pequeno de coronéis, normalmente clãs ou famílias tradicionais, e o coronel tinha verdadeiro poder de polícia e concentrava em si mesmo os três poderes da República. Os coronéis, no início do século XX, julgavam, legislavam e executavam. Essa era a verdade. E, não obstante, a Constituição trazia uma possibilidade de exercício de poder político melhor, mais avançada do que a Constituição de Império, o fato é que, na década de 10, 20, no início do século XX, o voto no Brasil era aberto. Era o voto chamado a bico de pena. Então, o que faziam os coronéis? Os coronéis determinavam quem é que ia assumir o poder e controlavam o seu curral eleitoral, nasce aí a expressão currais eleitorais, dizendo o seguinte, fulano, vota em tal pessoa. E quando esse cidadão, dito assim pela Constituição Federal, iria votar, ele tinha lá o seu voto controlado. Então, os estados, não havia um pluralismo político como existe hoje em dia no Brasil. Os estados, todos os estados tinham um partido, que era o Partido Republicano de São Paulo, o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. E estabeleceu-se, por força do domínio dessa pequena aristocracia coronelista, estabeleceu-se o que se chamou da política do café com leite. Ou seja, São Paulo e Minas se alternavam na presidência da República, conduzindo os votos dos eleitores para que cada vez um fosse o Estado responsável pela eleição do nosso presidente. Ou seja, a democracia representativa na primeira Constituição da República é uma democracia puramente formal. Na época, os cidadãos não tinham condições de escolher os seus representantes. Nasce um outro fenômeno no país nessa década e é importante que os que estão acompanhando esse curso já fixem na memória a existência deste movimento, porque esse movimento acabou tendo uma relevância enorme, uma influência enorme na década de 60, e aí eu estou falando já 30, 40 anos depois, que é o movimento do tenentismo. Os militares já começam a entender que podem e devem interferir no poder, e os militares mesmo, não necessariamente com objetivos ruins, que se diga, porque o próprio tenentismo foi um movimento responsável por influenciar, por tentar imprimir no Brasil o voto universal, sem exclusões, e secreto, nesta época. Mas o fato é que esse regime de oligarquias gerou muita insatisfação, até que, nesta política de alternância entre Minas e São Paulo, Minas quis suceder um presidente paulista, Washington Luiz, por um outro presidente paulista, Júlio Prestes, elegeu Júlio Prestes, e eis que isso gerou uma insatisfação enorme, já havia uma insatisfação enorme no Rio Grande do Sul, e aí começa a surgir na figura política nacional Getúlio Vargas, havia uma insatisfação enorme com isso, com essa alternância entre só dois estados, com este poder concentrado nas mãos das oligarquias, e o estopim foi a dupla eleição de São Paulo que fez com que Minas Gerais se revoltasse e se juntasse ao movimento do Rio Grande do Sul. explodiu no Brasil a Revolução de 30. A Revolução de 30 teve muita adesão popular, e de novo os militares, uma junta militar, depois Washington Luiz, assumiram o poder, mas as forças revolucionárias pressionaram de tal forma essa junta militar que o poder foi entregue nas mãos de Getúlio. Ou seja, a década de 30 começa no Brasil o que se chama de Segunda República. A primeira, em 1891, depois a segunda, em 1930, rompendo com esse regime de poder concentrado nas mãos das oligarquias, com a eleição de Getúlio Vargas, nós temos, de novo, um governo provisório, um decreto do Getúlio, em que o Getúlio diz, olha, provisoriamente, eu vou exercer todas as funções do poder, e neste decreto ele diz, nós vamos fazer uma Constituição, e inclusive ela vai ter a forma federativa e republicana de Estado. O que, do ponto de vista jurídico, é até uma inversão na hierarquia e na ordem das leis. Por quê? Porque depois da Revolução de 30, quando o Getúlio assume e faz o governo provisório e faz um decreto, dizendo, vai ter uma Constituição, e inclusive essa Constituição terá a forma federativa de Estado, ele está praticamente tentando regular o surgimento de uma Constituição por decreto, o que é uma 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 prática conflitante com a teoria de que uma Constituição nasce originariamente livre, para que lá sejam colocados os direitos que o poder constituinte e originário entender que devam ser colocados. As oligarquias estaduais eram a favor da nova Constituição imediatamente, os tenentes do tenentismo diziam, calma, nós precisamos antes tirar as velhas figuras do poder para fazer uma nova Constituição, há uma pressão muito grande sobre o governo Getúlio nos primeiros anos, e ele expede os primeiros atos de caráter supostamente democrático e até populista, então abre-se no Brasil, por exemplo, em 1930, por um ato do Getúlio, voto das mulheres, cria-se a justiça eleitoral, mas São Paulo, que perdeu a sucessão presidencial depois de Washington Luiz, que queria colocar Júlio Prestes e perdeu a sucessão presidencial com a entrada de Getúlio no poder, abriu uma nova revolta, um novo movimento no Brasil, dois anos depois do movimento de 1930, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Então vejam vocês, e isso é para que a gente saiba de onde veio a nossa Constituição de 1988, esta daqui, vejam vocês o tamanho e nível de conflitos que houve no nosso país nessa construção do nosso constitucionalismo, do nosso movimento constitucional. E tem mais. A Revolução de 1932, denominada a Revolução Constitucionalista, ela é derrotada, o governo provisório derrota a Revolução Constitucionalista, cria uma assembleia para fazer a Constituição da Segunda República, essa assembleia já começa a ter representantes não oligárquicos, o que é uma novidade no Brasil, ou seja, não dos pequenos grupos que tinham o poder nas mãos, começa a ter na assembleia representantes classistas dos trabalhadores, começa a ter na assembleia representantes de outros grupos sociais, então já há uma diversificação maior. Nós vamos ver que essa noção do início de uma diversificação na construção de uma Constituição culminou em 1988 com uma diversificação muito grande e nasce no país a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 nasce, vamos dizer, para constituir a nossa Segunda República, ela é uma Constituição republicana, ela é uma Constituição federativa, então, voltando à pergunta do nosso colega, de novo o Brasil é uma República federativa, embora não se chamasse assim ainda, chamava-se Estados Unidos do Brasil. A divisão só em três poderes, presidencialismo, com muita força para o executivo, e ela rompe com o bicameralismo. A Constituição de 1934 traz como poder legislativo a Câmara dos Deputados e o Senado apenas como um poder de controle, como uma Câmara de Controle. Ela rompe com o bicameralismo tradicional, que já tinha em 1891, cria o Ministério Público, mantém o Código Eleitoral e começa a delinear as linhas de um Estado social, ou seja, condicionando a liberdade econômica ao princípio da economia da família, do desenvolvimento social, ou seja, o Brasil começa a ter delineado nas suas Constituições a característica de um Estado voltado para o desenvolvimento social. Não obstante, a Constituição de 1934 ainda seja uma Constituição relativamente autoritária. Porém, relativamente autoritária porque concentra poder no executivo, porém, ela ainda é uma Constituição democrática com algum nível de representação, mas ela durou muito pouco. Tamanha eram as forças, tamanhas eram as forças partidárias disputando influência no poder em 1937 e que Getúlio ou otorgou, não promulgou uma Constituição, que é a Constituição de 1937, que é uma Constituição absolutamente autoritária. Ou seja, o Brasil vinha num processo de tentativa de democratização, não obstante, até 1934 a democracia foi muito mais uma coisa posta no papel do que uma coisa posta na prática, na realidade social, pelas razões que eu expliquei, mas o fato é que em 1937 Getúlio disse, nós estamos com um perigo de infiltração comunista, de revoluções, de pressões de outros partidos. Eu outorgo uma Constituição e o Brasil passa a viver uma verdadeira ditadura, desde 1937 até 1945. A ponto, essa ditadura, a ponto de os próprios brasileiros começarem a sentir uma certa incoerência. O Brasil se posiciona na Segunda Guerra contra as ditaduras nazifascistas e diziam às pessoas, bom, e nós temos uma ditadura aqui. Então nós temos que fazer alguma coisa. E de novo, os movimentos antiditaduras, os movimentos sociais continuaram durante todo este período e até 1945 o Brasil consegue derrubar a ditadura de Getúlio Vargas e o Brasil passa a construir mais uma Constituição, que é a Constituição de 1946. Nós passamos, então, por um longo período de império, nós passamos pela implementação da República com uma tentativa de impor a democracia e a cidadania ainda tímida, com pouca aplicação na realidade. Nós passamos por uma Constituição feita no regime republicano e nós passamos por uma imposição de uma ditadura já na nossa República, de 1937 a 1945. Uma série de movimentos antiditadura e aí nós começamos no Brasil, o Brasil teve outras lutas importantes, mas nós começamos no Brasil a ver as lutas pela liberdade que culminaram na Constituição de 1988, que é a Constituição que eu vou tratar nesse curso aqui, a partir da nossa segunda aula com mais intensidade. Mas esse histórico é fundamental, porque ela vem, ela nasce, ela é uma herança dessas lutas pela liberdade. E no Brasil nós temos, em 1945, uma vitória grande das lutas pela liberdade e uma Constituição que é a Constituição na história, antes da de 1988, das mais democráticas que nós tivemos. A Constituição de 1937, não obstante fosse autoritária, além de tudo, ela era só um pedaço de papel, sequer o plebiscito para o referendo para confirmar a Constituição foi feito, ou seja, o fato é que o Brasil viveu uma ditadura pura e simples, mas a Constituição de 1946, e aí há uma coincidência histórica, 37, 46, e o período posterior, quando nasce a Constituição de 88, que é, a Constituição de 46 nasce muito democrática, é uma das Constituições mais democráticas que nós tivemos. Por que que ela nasce muito democrática? Ela nasce democrática porque ela é resultado da luta contra o autoritarismo e contra a ditadura. Ou seja, se não tivesse havido essa luta, essa guerra, para se derrubar uma verdadeira ditadura na década de 30, na década de 30 do Brasil, o fato é que talvez ela não fosse assim tão democrática como ela foi. Vamos chamar a segunda pergunta e depois eu continuo até chegar na Constituição de 1988. A pergunta da Jade é interessante e nela já vai um conceito mesmo. Ela diz como é que se aplica o fundamento do pluralismo político na cidadania brasileira. E o pluralismo político, de fato, está no artigo 1º da Constituição de 1988 como um fundamento da república. Evidentemente que o pluralismo político é o fundamento principal da vida dos cidadãos brasileiros. Nós vamos ver isso, nós vamos ver daqui na segunda e terceira aula deste curso. Então, eu também peço aos telespectadores que aguardem uma explicação mais pormenorizada na nossa próxima aula. Por quê? Porque para explicar a influência do pluralismo político na cidadania, nós temos que montar juntos, construir o conceito de cidadania dentro do que faz sentido sistemicamente na nossa Constituição de 1988. Então, a influência do pluralismo político evidentemente faz com que os cidadãos brasileiros só exercerão, de fato, a cidadania se participarem da política, ou seja, se participarem do processo de poder. Vejam só, nós estamos tendo um exemplo aqui na história de Constituições que deram o poder de escolher os seus representantes para os cidadãos brasileiros, mas que este poder não foi na prática devidamente exercido porque as pessoas não participavam do poder, não exerciam a política. Ou não se interessavam, ou não podiam se interessar, ou a eles não era dado qualquer possibilidade de escolha sobre uma determinada representação política ou sobre a participação deles no poder. Então, a influência do pluralismo político na vida dos cidadãos brasileiros está no fato de que, se os cidadãos brasileiros não exercerem de fato o poder político que tem, eles não serão reais cidadãos. Vamos voltar para a nossa história das Constituições. E nós estamos em 1946 e, como eu disse, nós tivemos uma luta grande pela liberdade depois da ditadura de 1937. E, então, havia, em 1946, na época da montagem, da formação da nossa Constituição, havia uma esperança enorme do povo brasileiro para que saísse uma Constituição democrática. E a Constituição de 1946 foi muito democrática. Vejam só vocês o artigo 134 que fala do voto, já começando a delinear os termos atuais. O sufragio é universal, direto e o voto é secreto. Não precisa dizer mais nada. É universal, todos votam. Direto, você vota em uma determinada pessoa. E secreto, é um problema seu em quem você vota e em quem você deixa de votar. Nasce, em 1946, essa característica dos direitos políticos do sistema eleitoral que, voltando à pergunta da nossa estudante, da Jade aqui, se as pessoas pegarem este direito tão poderoso, voto universal, direto e secreto, e o exercerem na prática com a participação na política, que é um fundamento da República atual, nós temos um verdadeiro início de exercício de cidadania, aliás, muito bom. E a Constituição de 1946 trouxe os termos muito próximos dos atuais e ela cumpriu um papel importante numa democratização do país que durou 20 anos até a década de 60. Quanto todos sabem, se instaurou uma outra ditadura no Brasil, mas nós vamos chegar lá para culminar na Constituição de 1988. Getúlio se elegeu de novo, agora se elegeu pela primeira vez, já com o voto direto em 1951, se for um candidato com caráter populista, mas nós sabemos a história do Brasil nesse aspecto, as forças eram tantas contrárias dos conflitos, tantos que Getúlio se suicidou. E aí, depois, nós começamos a entrar numa era mais moderna, já com a Constituição democrática, mas veio Juscelino Kubitschek, veio Jânio, e o Jânio fez a conhecida jogada em que, ainda no meio deste conflito de forças no poder, ele renuncia, como vice dele era o João Goulart. O João Goulart era um candidato absolutamente populista, os militares faziam uma grande pressão já no governo, como uma dessas forças terríveis que o Jânio denominou para fazer a sua renúncia. Ele imaginou que os militares jamais permitiriam a subida ao poder de um vice populista, que representava até um risco de implantação do comunismo, não se sabe se isso é verdade ou não, mas o fato é que Jânio imaginou que seria reconduzido ao poder e não foi. Muito pelo contrário, o que aconteceu no país foi que João Goulart assumiu o poder, instituiu-se em 1961 o parlamentarismo no país, então fez-se uma espécie de um acordo para que ele assumisse o poder num regime parlamentarista. O regime parlamentarista durou super pouco tempo no país, ou seja, não é o regime presidencialista, em que o chefe do executivo é eleito diretamente pelo povo, mas sim o regime parlamentarista, como nós temos em alguns países da Europa hoje, em que nós temos o presidente do conselho, o primeiro-ministro eleito pelo parlamento, ou nomeado pelo parlamento, e os militares ficaram muito desagrados, assim, desgostosos com a assunção do poder pelo João Goulart, o presidencialismo volta no país em 1963 por um plebiscito, mas o fato que aconteceu no nosso país foi que os militares, os antigos tenentes do tenentismo de 1920, que participaram muitas vezes de maneira muito positiva nas mudanças de regime, do império para a república, na queda da ditadura, aqui fizeram o golpe, ou a chamada contra-revolução de 1964, tiraram o João Goulart do poder, assumiram o poder, e o presidente, então, Castelo Branco começou o movimento para se fazer uma nova Constituição, mas já começaram, antes mesmo da Constituição de 1967, que se seguiria, os atos institucionais que retalharam completamente a Constituição de 1946. Vieram três atos institucionais, mudaram a Constituição por completo, até que vem o quarto ato institucional, e de novo no país um ato do presidente da república estabelece que o Congresso vai se reunir para fazer uma Constituição. Então, nós temos, de novo, a nomeação por ato presidencial de um Congresso constituinte, para a elaboração de uma nova Constituição. Este ato institucional para a elaboração da Constituição de 1967 trouxe algumas curiosidades e algumas, diga-se, bizarrices na história constitucional brasileira. Veja só que, vejam só vocês, que o ato não só trazia recomendações de conteúdo para a Constituinte, como trazia o roteiro. E dizia que a Constituição tinha de ser votada até o dia 21 de janeiro de 1967 para ser promulgada até o dia 24 de janeiro de 1967. No dia 21, a votação não se encerrava até altas horas da noite, o que levou o presidente do Congresso a se pautar num ato interno que dizia que valia, para efeito de início e término dos trabalhos, os relógios internos da Casa, da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. O que que fez o presidente do Congresso? Ordenou que os relógios fossem todos parados, desligados, para que na manhã do dia seguinte a Constituição fosse votada, mas para que constasse nas atas, nos anais de votação, que ela teria sido votada até a meia-noite do dia 21 de janeiro, o que é uma coisa curiosa da nossa história das Constituições, mas foi votada. Veio a Constituição de 1967, com muita influência da Constituição de 1937, mas com algumas coisas, ela vigorou por muito tempo, vigorou até 1900 e... por muito tempo não, vigorou dois anos até a emenda de 69, depois até 1988, mas ela ampliou o federalismo cooperativo, do ponto de vista federalista, ou seja, dos estados terem as suas autonomias respeitadas e cooperarem todos por um centro de receita comum da União. Ela é um pouco mais autoritária, mais autoritária do que a de 46, por exemplo, ela permitia a suspensão dos direitos e garantias individuais. Ela trazia o sufragio universal, voto direto e secreto, mas ela trazia, por exemplo, a eleição do presidente da República pelo voto indireto, ou seja, as pessoas votavam num colégio eleitoral que elegeria o presidente da República. Foi por isso que se originou no país um dos movimentos que antecedem na Constituição de 1988, que foi o movimento das diretas já, um movimento para que a votação presidente fosse direta, de novo, como no sistema de 46, mas que a Constituição de 67 mudou. A emenda número 1 de 1969, feita durante o regime militar no país. Foi uma emenda absolutamente autoritária, ela permitia, por exemplo, que se fechasse o Congresso, que é a medida padrão, clássica, de todos os regimes autoritários quando entendem que o Congresso vem causando óbvices ao desenvolvimento do regime. Era uma verdadeira Constituição e depois nós tivemos, assim, um regime militar que iniciou com um movimento constitucionalista importante, porque nós tivemos a Constituição de 1967 feita no regime militar, mas depois o regime militar tomou um viés extremamente autoritário. Nós tivemos o ato institucional que se seguiu, que foi o ato institucional número 5, que foi um dos diplomas legislativos, um dos mais tristes da história do país, em que os cidadãos poderiam ter seus direitos políticos cassados, poderiam não ser eleitos, o Congresso poderia ser fechado. Qualquer conflito, qualquer briga, qualquer divergência em relação aos termos do ato institucional número 5, sequer seria levado para o judiciário. Então, houve a supressão total das garantias individuais, o que gerou uma série de revoltas no país contra o regime autoritário e o Brasil começou, de novo, mais uma experiência de luta pela liberdade. Uma voz primeiro, outra voz segundo, depois muitas vozes, até que a ditadura militar não resistiu e caiu. E, com a eleição de Tancredo Neves, nós tivemos o renascimento da esperança democrática no país. Não cabe aqui, e transcenderia muito a questão da história das constituições, fazer uma avaliação do que foi o regime militar nos seus vários momentos. Então, eu mesmo mencionei aqui um momento constitucionalista com algum nível de autoritarismo na Constituição de 1967, mas um momento constitucional importante na vida do país, com um momento mais grave depois, com a criação do ato institucional número 5 e as circunstâncias que levaram isso a acontecer no nosso país. Transcenderiam o objeto desse curso. Mas o que importa para nós é que a Constituição de 1988, assim como a de 46, nasce da luta pela liberdade e pela democracia. Vamos para a nossa última pergunta e eu vou falar da introdução, de como é que foi redigida a introdução da Constituição de 1988 e depois nós vamos começar a estudá-la a partir da próxima aula. Por que a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã? É verdade. A Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã porque ela traz, enquanto carta constitucional, inovações importantes e mais do que qualquer outra coisa, a Constituição de 1988, ela elegeu o ser humano, a pessoa, como o ponto central, como o objetivo central da existência de um país. Basta dizer que a localização dos direitos humanos, todas as Constituições anteriores a de 1988, vinha a organização do Estado, os princípios, os poderes, a Câmara, o Senado, o Presidente, os deputados e lá atrás vinha, ah, repete aqui uma parte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, coloca lá alguns direitos humanos, mas eles vinham no final. Na Constituição de 1988 é diferente. Ela fala fundamentos do Brasil, objetivos do Brasil, princípios do Brasil e artigo 5º, imediatamente no início dos direitos fundamentais, dos direitos fundamentais do indivíduo. Ou seja, a pessoa está em primeiro lugar na Constituição de 1988. Mais do que isso. Por que ela é a Constituição cidadã? Porque, primeiro que nós temos, eu e vocês estudantes, profissionais, telespectadores, operadores do direito, nós temos um privilégio no Brasil. Nós temos no Brasil uma Constituição muito bonita, a verdade é essa, cheia de respostas, cheia de soluções para o exercício da cidadania. É uma Constituição grande, tem 250 artigos, mas é uma Constituição que traz mecanismos para o exercício da cidadania que nenhuma outra Constituição trouxe no Brasil. Mas, mais do que isso, nós vamos ver isso a partir da próxima aula. Nós vemos hoje num regime de república e num regime de liberdade. E a Constituição do Brasil atual é a Constituição que, dentro desse regime, mais nos trouxe mecanismos, meios de exercício da nossa liberdade e de exercício do nosso direito de cidadania. Vejam vocês, depois dessa luta pela liberdade, que derrubou o regime autoritário da Constituição de 1967 e 1969. Qual é o teor? Como nasce? Ou seja, qual é o espírito que o Constituinte de 88 colocou no preâmbulo da Constituição Federal? Eu vou ler para vocês. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam como nasce o Estado brasileiro de 1988. Nasce claramente influenciado pela vitória contra o arbítrio. Está aqui, está escrito aqui. Nós vamos ver os fundamentos, os princípios, os objetivos. É exatamente uma extensão desses valores de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, de solução pacífica dos conflitos, o que também tem uma raiz forte nas nossas histórias, na história do país. O Brasil é um país de solução pacífica dos conflitos. A forma como o país se comportou na ordem internacional. Nós vamos ver a partir daqui, do surgimento desta Constituição cidadã, quais são os fundamentos da cidadania no Brasil. Ou seja, quais os direitos que a Constituição de 1988 trouxe para construir a cidadania no Brasil. Nós vimos que, em 1891, a cidadania e a nacionalidade eram conceitos muito próximos. Nós vimos que as Constituições depois, a mais democrática, de 1946, e a mais democrática de todas, de 1988, trazem um poder político universal, um poder político mais livre. E nós vimos que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, traz a cidadania para o âmbito dos fundamentos do Brasil. Ou seja, a cidadania passa a ser um ponto, uma base, onde está fundado o Estado brasileiro. Assim como a soberania do país, assim como a dignidade da pessoa humana, assim como os valores do trabalho e assim como o pluralismo político. Tivemos uma pergunta sobre o pluralismo político e a nossa estudante já o enquadrou. Falou, olha, ele é o fundamento do país, assim como a cidadania. A cidadania deixou de ser, em 1988, um simples direito de nacionalidade, mais o exercício do direito de voto, e passou a ser, em 88, um fundamento fundamento da nossa República. Isso tem uma, nós vamos ver ao longo desse curso, isso tem uma série de desdobramentos relevantes e, a partir daí, nós podemos começar a construir um conceito de cidadania na forma como ele está posto hoje na Constituição de 1988. E, por que não, uma das, vamos dizer, um dos produtos, um dos efeitos que este curso pode fazer, por que não, fazer com que as pessoas, conhecendo a nossa história e conhecendo como a cidadania está composta hoje em dia na Constituição de 1988, por que não, as pessoas não começarem a exercer a cidadania de uma maneira mais efetiva, usando todos os mecanismos que a Constituição nos trouxe. Ainda, sobre a Constituição de 1988, o poder é tripartido, executivo, judiciário, legislativo, o sistema é presidencialista, como eu disse, ela é a Constituição cidadã, ou seja, os direitos e garantias fundamentais vieram para o começo da Constituição e o artigo 5º da nossa Constituição abre os direitos e garantias fundamentais, dizendo que são todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E, logo em seguida, ele reforça que homens e mulheres são iguais perante a lei, logo em seguida vem o princípio da legalidade e depois começa uma série de direitos, todos eles com altíssima influência na cidadania, a começar pelos direitos de liberdade. Os direitos de liberdade de manifestação de pensamento, os direitos de liberdade de consciência e de crença, os direitos de liberdade de informação, de informar e ser informado. E esses direitos, na Constituição de 1988, tiveram uma contrapartida clara, que é, foi imposto ao poder público, pela própria Constituição de 1988, o dever de transparência, de dar esta informação. Então, vejam, vejam como é que começa a ser construída a cidadania na Constituição de 1988. Os indivíduos têm liberdade de pensar o que querem, podem emitir o seu pensamento, o Estado tem o dever de prestar informações, de ser transparente, artigo 37, a administração pública de qualquer dos poderes obedecerá, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o Brasil tem um artigo específico para o direito de comunicação, que é o artigo 220 da nossa Constituição Federal, que diz a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Nós vamos ver, na última aula desse curso, uma jurisprudência sobre o mandado de segurança e a manifestação de pensamento, já começando a fazer essa ligação do mandado de segurança com os direitos da cidadania. E nós vemos que a Constituição dá aos indivíduos a liberdade de consciência, a liberdade de pensar e, ao mesmo tempo, a possibilidade da comunicação social ser efetiva, do conhecimento circular. Por isso que no Brasil, parágrafo segundo deste artigo sobre a comunicação social, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Não tem censura no país. Por que não tem censura no país? Porque se as pessoas têm liberdade de pensar e se as pessoas têm liberdade de consciência, a informação tem que chegar até elas. Este é só um dos mecanismos que a Constituição de 1988 estabeleceu para o exercício da cidadania. E por isso, só por esse exemplo, já se vê como a nossa Constituição é uma Constituição cidadã. E esses mecanismos são os mecanismos pelos quais nós temos que lutar enquanto cidadãos brasileiros, já que somos destinatários privilegiados de uma Carta Cidadã, como a Carta de 1988. Nós vimos a história das nossas Constituições para entender como é o movimento constitucionalista no Brasil, como se desenvolveram todas elas, desde o Império até a República. Nós vimos a história de luta que nós tivemos neste século e meio de história. E nós vimos a importância que teve a luta pela liberdade e o resultado que ela teve em duas Constituições em particular e na que mais nos interessará para esse curso, que é a Constituição de 1988. E nós começamos a ver por que a Constituição de 1988 é uma Constituição tão importante do ponto de vista da cidadania. Na próxima aula, nós vamos entrar com mais detalhes no conceito de cidadania e nos fundamentos constitucionais para o exercício da cidadania. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E aí Se inscreva.